Rival do Urus, Ferrari Purozang será lançado ainda neste ano. O Lamborghini Urus, o Porsche Cayenne e o Aston Martin DBX vão ganhar um rival de peso, Ferrari Purozang. O modelo, que será o primeiro SV da marca, será lançado ainda neste ano, mas as entregas estão previstas apenas em 2023. Além disso, a montadora não revelou nenhum dado mecânico do crossover. A Ferrari faz muito mistério com o Purozang, que foi flagrado algumas vezes, mas muito bem camuflado. Contudo, é possível notar que o crossover tem um desenho parecido com os modelos cupês, ou seja, teto caído e traseira mais curta. Já a dianteira terá um longo capô, que deverá ganhar vincos para conferir esportividade e robustez. Não há imagens do interior do veículo. Em relação à motorização, tem ainda mais segredo, uma vez que a montadora não falou nada sobre o conjunto mecânico. Todavia, a imprensa internacional especula que o Purozang possa ser equipado com o motor Twin Turbo V6 e outro elétrico, que juntos entregam 830 cavalos. Também pode ser oferecido com um propulsor V12 tradicional de alto rendimento. Asterisco em colaboração Felipe Salomão.